Professor Alcides, do PL, recebeu nossa equipe de reportagem antes de participar de uma sabatina em um portal de notícias local. Ele falou sobre a experiência como político e porque o eleitor deve apostar em seu nome para governar a cidade. Professor Alcides tem uma história, nós moramos aqui há 56 anos, nós temos uma história de luta, de trabalho, e sempre estivemos aqui trabalhando em prol do povo aparecidense. Como deputado, nós recebemos mais de 300 milhões para a cidade, eu continuo trabalhando para a cidade de Aparecida, o meu objetivo é sempre as pessoas, e é isso que eu estou fazendo hoje. O candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia conseguiu 43% dos votos no primeiro turno. Pouco mais de 98 mil eleitores votaram em Alcides. Entre as principais propostas do candidato está a educação infantil. A Aparecida nós temos muitos desafios, mas o principal hoje é a criação de vagas para o CEMEIS, a iluminação pública e a zeladoria. O concorrente ao maior cargo público de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, do MDB, participou nesta quarta-feira de uma carreata no Conjunto Cruzeiro do Sul, junto a apoiadores. Vilela pontuou porque merece a confiança do eleitor. Pela competência, pela seriedade, pela nossa cidade, porque eu tenho histórico de feitos pela nossa cidade, e os compromissos que nós vamos fazer e honrar num governo com muito planejamento, com muita seriedade e com grandes entregas para transformar a qualidade de vida da população. Leandro Vilela teve 48% dos votos válidos no primeiro turno. Quase 110 mil eleitores apostaram no candidato, que tem entre suas propostas o investimento em infraestrutura. Retomar a pavimentação dos bairros que estão paralisados, fazer a limpeza da cidade que está suja, substituir toda a iluminação pública da cidade. No primeiro turno das eleições, houve um alto número de abstenção. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 27% não foram às urnas. Outros 9% votaram nulo ou branco. Estamos trabalhando com a perspectiva de trazer aqueles que não vieram no primeiro turno para votar no segundo turno. E aqueles que estão indecisos, nós estamos mostrando para ele a participação dele, é essencial no processo político, porque o cidadão não decide, não vai votar o prejuízo da cidade, porque termina escolhendo aquela pessoa que não deveria ser escolhida. Com humildade, com trabalho aqui, nas ruas, caminhando, conversando com as pessoas, nas suas casas, nas empresas, nos comércios, nas indústrias, para que todos possam vir fazer o seu exercício democrático e direito, depositando o seu voto, para que tenhamos uma gestão eficiente, responsável, séria e de verdade na nossa cidade aparecida.